Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. No tocante ao estado do Piauí, eu gostaria de fazer aqui uma menção breve a esse decreto do governador que admitiu 1.258 pessoas na folha de pagamento, são servidores comissionados. É claro que os governos têm que admitir servidores comissionados para funções estratégicas, para desempenhar atividades que são inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Esses 1.000 servidores, 1.258, vão consumir R$ 6.290.000 por mês. Ao longo do ano, serão R$ 75.480.000. E ao longo dos próximos quatro anos do seu mandato, R$ 301.920.000. Dentre eles, o ex-deputado João de Deus, que não conseguiu se reeleger. E outros mais, são muitos outros mais, inclusive o site Política Dinâmica, publicou e tem feito um grande trabalho de fiscalização e de divulgação dessa situação infame que vive o Piauí. Porque você admite pessoas para situações estratégicas, admite comissionados, quando o Estado pode, quando precisa e quando pode. Quando não, você protela, você realmente leva para adiante. Eu acho que prioridade seria usar o dinheiro que já veio para construir a maternidade evangelina rosa, que desde 2011 deveria ter sido inaugurada em 2016. O Estado já recebeu perto de R$ 25 milhões para realizar essa obra. No entanto, prefere gastar cerca de R$ 50 milhões por ano com a imprensa que silencia diante dos seus desmandos. Prioridade seria reduzir os custos altíssimos da energia elétrica. Nós pagamos um dos mais caros valores da conta de luz do Brasil. Poderia ser pelo menos 30% a menos na conta de luz e pagamos a mais porque pagamos impostos agregados em favor do governo do Estado do Piauí. Poderia ser usado o esforço para reduzir a conta de gasolina, de combustíveis. Pagamos 30% a mais. Vamos supor aqui R$ 5,00 no preço do litro de gasolina. Poderia ser pelo menos R$ 1,50 a menos na bomba e pagamos R$ 5,00 podendo pagar R$ 3,50, porque R$ 1,50 nós pagamos de imposto para o governo do Estado do Piauí. E nenhum esforço é feito, mas tem que pagar todos esses R$ 1.258, e é porque não foram nomeados todos os R$ 5,00 a que o Estado tem direito. Bom, nós temos ainda viaturas da polícia que não funcionam. Recentemente nós tivemos um assalto a banco na região norte do Estado, na cidade de Campo Maior, e foi necessário pedir um helicóptero emprestado ao governo do Estado do Ceará, porque o helicóptero do Estado do Piauí está sem funcionamento, está quebrado, e o Estado não tem dinheiro para mandar consertar. E se tivesse dinheiro para mandar consertar, não teria combustível para tirar esse helicóptero do solo, porque não tem dinheiro para bancar o combustível. Os servidores terceirizados sem receber salários há pelo menos quatro meses, e muitos dos servidores efetivos também ameaçados de terem seus salários prejudicados por conta da verdadeira farra de nomeações e do desequilíbrio orçamentário provocado pela falta de compromisso do atual governo com o futuro do Estado. A saúde no interior sem funcionamento, praticamente todos os hospitais sem condições de funcionar. As estradas do interior esburacadas e sem qualquer perspectiva de reparo a curto e médio prazo. A duplicação das rodovias federais, porque foram estadualizadas no governo Wilson, que fazia parte também do PT do governador Wellington. Quer dizer, eram sócios, eram consorciados, coligados. Então não tem por que o PT ficar fora dessa situação. Enfim, são muitas questões. O número do decreto dessas nomeações atuais é o decreto de número 18.239, do dia 6 de maio de 2019. E o governador também não deu o reajuste dos professores, porque falta dinheiro. Mas não falta dinheiro para esse tipo de farra de nomeações. Eu vou deixar o decreto no link, aqui em cima na descrição, mas vou deixar um link aqui também na descrição do vídeo. Aqui em cima, tá? Nas informações do vídeo e na descrição do vídeo, pra você acessar na hora que bem entender. Tá bom? Um grande abraço, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Um grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu!